RPG, um jogo de interpretação de papéis. O narrador monta histórias em diversos lugares e tempos. Os jogadores têm que interagir de acordo com o perfil de cada personagem escolhido. Elementos deste jogo já são aplicados na educação, mas em Uberlândia ainda não existem trabalhos desta modalidade. Aqui em Uberlândia, por ter uma característica da cidade de ser tradicional, novas iniciativas, como a relação narrativa da imaginação, a aplicação do RPG na educação, não é muito comum. Mas nós já encontramos em Uberaba, em São Paulo, no sul do país, ao ponto de aproximadamente há 15 anos já terem iniciativas de RPG na educação. Em São Paulo chega-se ao ponto de abrir editais para contratar pessoas que já têm conhecimento em cima disso. E no nordeste do país há eventos focados em RPG por serem culturais e entram na agenda cultural da cidade todos os anos. Acredito que Uberlândia possa crescer muito tendo um olhar sobre isso. A intenção do pedagogo Rafael é levar a ideia do RPG para a sala de aula, ensinar através do lúdico. Aprender brincando é da natureza de todo mamífero, é um traço já natural. Assim como a criança brinca de alguma coisa, ela brinca com um carrinho e futuramente ela vai ter um carro, pode-se dizer que a grande diferença do adulto para a criança é só o tamanho do brinquedo. O projeto, intitulado Narrativas da Imaginação, deve receber ajuda do Núcleo de Pesquisa e Estudos em Cidade, História e Trabalho, da UFO. O Núcleo vai apoiar, mas ao mesmo tempo também ele vai experimentar esse trabalho para futuras outras pesquisas ou atividades dentro do campo da metodologia de pesquisa e ensino de história. Porque até o momento o Núcleo tem se dedicado bastante às pesquisas relacionadas à cidade, ao trabalho, aos trabalhadores. E agora, nesse novo desafio, o Núcleo vai se organizar para lidar com essa questão da narrativa em outro campo. O projeto está aberto para docentes e discentes da UFO. As inscrições podem ser feitas pelo blog www.narrativadaimaginação.blogspot.com. www.narrativadaimaginação.blogspot.com.